Saí da minha cidade Para conhecer afinal Toda a beleza que existe Toda a beleza que existe Deste nosso Portugal E de todas as províncias Na que mais me encanta Foi na dura do Alentejo Foi na dura do Alentejo E jamais se esquecerá Mal rompo o dia Ouve-se o galo a cantar Nos campos do Alentejo E se o rinco a ondular Passam-se em feiros Ao calor do sol escaldante Já não suportam a sede Vão beber água na fonte Lá no cimo do Alentejo Com as velas a rodar Estava um velho moinho Estava um velho moinho Sempre, sempre a trabalhar Que grande pra começar O celeiro da nação Que cabe sem mão dourada Que cabe sem mão dourada Num pequeno coração Mal rompo o dia Ouve-se o galo a cantar Nos campos do Alentejo E se o rinco a ondular Passam-se em feiros Ao calor do sol escaldante Já não suportam a sede Vão beber água na fonte Al rompo o dia Ouve-se o galo a cantar Nos campos do Alentejo E se o rinco a ondular Passam-se em feiros Ao calor do sol escaldante Já não suportam a sede Verbo beber água na fonte Verbo beber água mana fonte Vão beber água na fonte Obrigado.